Salve, salve rapaziada, o colecionador na área. Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas exóticas do mundo dos videogames que você precisa conhecer. Bom, tá aqui o meu Mega Drive branquinho, de origem duvidosíssima. Esse aqui foi o que eu comprei no último encontro aqui. É um Mega Drive, esse aqui nem dá a ter games, não é, pai. Rui ele é pouco, ainda tá de cabeça pra baixo e não dá nada. A gente mostra ele aqui, ó. Só vamos borracha. Mas ó, tem umas outras iguarias, o quarto tá crescendo, tem muita coleção, tem muita coisa da coleção pra gente mostrar. E detalhe, tem um item raro que ainda tá no chão aqui que eu separei pra me organizar, porque não, 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 não. Tá lá em cima, ó. Eu tenho que separar as coisas num ambiente de qualidade, porque não tem mais lugar. Tá ali os Donkey Konga? Eu tenho um Donkey Konga ali, ó. Donkey Konga do Bongo. Tá ali o Donkey Konga do Bongo. Tá ali. Aí tem aqui o Donkey Konga. Confia, tá tudo ali, pai. Mas nós tem um, nós tem dois, nós tem três, nós tem quatro, tem os quatro, é original. Não, 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 não. Eles estão, pai, eles não vão parar, filhos, não vão parar. O que que a gente tem? Nós tem aqui que o Leandro Valina, ele deu pra gente... Ah, que demais. Ele deu um bongo, pai. Um bongo pirata. Um bongo que não existe. Esse aqui não é licenciado. Vai morrer, gente, com esse aqui, mano. Eu gosto das coisas? Igual uma iguaria, porque esse tá o nosso Dreamcast aqui, pai. Tá aqui o Dreamcast modelo 01, pai. Confia, tá aqui. Você vai apertar ele, ele não tem canhão. Ele é GDMU. Na verdade, tá até aberto. Eita lasqueira, mas vamos pra nossa hack. Tem bexiga? Tem bexiga. Senhor, bexiga! Eu tento te destruir, mas eu não consigo. Ah, só vamos, pai. Agora tá aqui, pai. O controle do Playstation 2. Isso aqui, ó. Isso é insano, pai. É um controle com telinha LCD. Não, 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 não. Vou mostrar um negócio, um item novo da Star Games Brasil. Eu tenho que parar de correr pela casa, que eu tô ficando igual um louco pra lá e pra cá, filho. Não dá nada. Agora eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. A Star Games Brasil. Esse aqui é o meu GameCube. Esse aqui é um item raro. É um item raro. E outro... É um acessório raro. Mano, esse é o Brasil que nós quer, pai. Você conhece alguém que tem GameCube assim? Fala pra mim, fala pra mim. Fala pra mim, pai. Você conhece outra. Tem iguarias como essa lá na Star Games Brasil. O link da Star Games Brasil tá na descrição, pai. Você vai clicar no link. Você vai acessar o site da loja. Vai seguir eles no Instagram. Toda quarta-feira tem live da Star Games Brasil. E umas loucuras gostosas dessa aí. Os caras vêm de lá, pai. Ó, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ainda veio na caixa. A gente pegou aqui a aquisição bonita. Ele vem aqui, ó. A gente vai pegar o GameCube. Vai colocar aqui os controles assim na lateral. Os controles. Vai ficar voando, pai. Igual as oportunidades aqui no canal. Olha que lindo, velho. Que lindo. A gente coloca aqui manualzinho do lado. Memory card. Cabo de controle. Pra morrer, gente. Aqui é um suporte. Como é que é o nome? É Cube Station Plus. É, caramba. É disso que eu tô falando. É um item raro, mano. A gente conseguiu lá na Star Games Brasil, mano. Você é maluco. Olha que bonito. Mas agora eu vou mostrar o acessório. Tudo bonitinho pra vocês darem uma olhada. Isso aqui é uma iguaria, borracha. Isso aqui é uma iguaria. É verdade. Eita, é verdade. É verdade. Eita, é verdade. Estão deixando o like. Sobe só. Mano, você é maluco, pai. Eu crio de corpo e alma. Tá aqui o nosso GameCube. Nós colocamos ele aqui. Ó, ó. É o GameCube. Ele tem que ter canhão, né? Ó. Sujeira, pai. Põe sujeira no comentário. Que tá no estado de mesmo o nosso GameCube. De tanto tempo que a gente não usa, pai. Ó. Vou mostrar de ladinho. Ó. De ladinho, vai. De ladinho, vai. De ladinho. De ladinho. De ladinho. Vai. De ladinho. Ó. Aí a gente mostra que o nosso GameCube em estado de nervo vem rodampiando ele. A parte de trás vira a miséria. A miséria não quer virar. Vai derrubar tudo aqui, ó. Eu vim começar. Eita, preuga. Confia, mano. Ó. Ó. Que obra linda, pai. Vamos colocar o GameCube de novo. Vamos colocar de frente. Coloca de frente. Só vamos, pai. Só vamos. Eu vou mostrar pra vocês agora. Eu vou abrir os compartimentos. Você crê, pai? Você crê? Você crê? Fala, eu creio de corpo e alma. Não dá nada só de raiva. Eles estão, pai. Eles estão. Eles estão emocionados. Que demais. Porque eu sempre quis mostrar aqui o nosso Nintendo Wii. O nosso Nintendo Wii tem uma telinha de CD. Caramba, é disso que eu tô falando. O bom que isso aqui serve mais pra esconder as muamba que tá lá atrás, pai. Porque tem muamba lá atrás, ó. E não é pouco, não. É, caramba. É disso que eu tô falando, mano. É o mundo não precisa saber que tá tudo sujo, cheio de poeira ali. Tá pegando poeira, pai. Não dá nada. Porque aqui, pai, aqui é a hora que você vai deixar o like e vai se inscrever no nosso canal. É disso que eu tô falando. O negócio tem vida própria, filho. É, caramba. Pra quem não sabe, esse aqui é o nosso Mega Drive, mano. É um Pioneer Laser Active, mano. Cê é maluco, velho. Esse aqui é um dos jogos que eu mais curto pra Playstation 3. Na verdade, eu joguei a versão do Xbox 360. É o próprio Type 1. Esse aqui é melhor que... É melhor que o GTA V, pai. Mas o mundo não tá preparado pra essa conversa, mano. Para, meu Deus. Esse aqui é o nosso guardião do quarto. Aqui ele é a nossa verdadeira, sagrada armadura divina do coleção. Nem consegui terminar de falar, mas tá aqui o nosso poderoso Mega Drive. mini, portátil. Esse aqui é oficial. Meu Deus do céu. Que obra limpa. Vai morrer, gente! Já falei pra vocês? Já falei pra vocês que essas iguarias a gente encontra lá na Star Games. E o link tá na descrição. É, caramba. É disso que eu tô falando. Aí, ó. O nosso Cube Station Plus... Eu tenho que parar com essas loucuras, mano. Vai morrer, gente, pai. Só pega, pai. A visão. A gente tem aqui... Isso aqui é uma base giratória. Que deixa o seu cube elevado às alturas. My glorious victory in me, ó. Você pode rodar ele. Pode colocar o manualzinho aqui do lado. E aqui, ó. Você pode colocar memory card. Pode colocar cartuchinho. Pode colocar cupim. É, caramba. É disso que eu tô falando. Aqui, pai. Ó, cupim, pai. Cupim no comentário. Eita, peste! Mas é lindo o nosso GameCube. É muito lindo. Olha que bonitinho. Dá pra você colocar cartuchinho detalhe, mano. O mais impressionante disso tudo é que gira a base, mano. Aquela glória. Insvictor in me, com o manualzinho aqui, ó. E a gente pode abrir aqui. Olha que lindo. Compartimento de CDzinho. Tudo bonitinho. Tudo ali organizadinho, assim. Esse é o Brasil que nós quer, pai. É o Brasil que nós quer. Onde a gente encontra essas oportunidades. É na Star Games Brasil. Carambulim tá na descrição, pai. Isso é maluco. Nosso Mega Drive 16-bits, ele virou simplesmente um Transformer, pai. Esse, olha que lindo, mano. Que obra linda, pai. Esse aqui é o controle invisível do Mega Drive, o Aquapad. Bonito mesmo é o controle do Simpsons pra Mega Drive. Do lado dele tá o controle do Exterminador do Futuro. Imagina você acessando a sua conta do Banco Bradesco pelo Telebradesco do Mega Drive, produzido pela Tectoy aqui no Brasil, pai. E olha que lindo. Olha que lindo. Um dos cartões mais tops da minha coleção. O Yo-Yo-Yo Hakusho do Mega Drive. Rodando no Mega Drive. Não, 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 não. Uma telinha LCD. Não, 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 não. Outra telinha LCD. Não, 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 não. Outra telinha LCD. Agora sim o Mega Drive, pai. Olha que torre linda. Vem subindo pela glória. Enzvick, Torine Me, pai. No comentário. Que lindo isso, velho. E pra quem não sabe, dá pra gente ligar isso aqui, nisso aqui, ou isso aqui, nisso aqui. Porque isso aqui é a telinha LCD original do Playstation 3, pai. Cê é maluco, mano. É o Brasil que a gente quer, velho. Maravilha, maravilhoso. Já pôde pôr no comentário. E esse aqui é um dos livros mais sagrados dos videogames. Os mil e um jogos para jogar antes de morrer, mano. E o mais da hora desse livro é que não tem nenhum jogo do Mega Man. Yes! Senpai, se pode aí, amiga. Cara, existe até uma televisão da Tectoy. Pilhas originais do Sonic. Que obra linda. Eu tenho aqui até o videogame da Xuxa lacrado. Digita Xuxa no comentário. Se você assistiu até agora... Ih, não dá pra mostrar tudo que a gente tem da coleção da Tectoy. Porque a gente começa a tirar um, pai. Tem outro. Eu já falei pra vocês que esse vídeo tem como oferecimento a Star Games Brasil. O link tá na descrição. Tem live toda semana. E de vez em quando, a gente encontra os itens exóticos assim, pai. Que sai rodando, faz rodando. Cê conhece alguém que faz rodando? Põe no comentário. Você viu isso, cadeira? Você viu isso, cadeira? E esse aqui é o controle remoto raro do Playstation 2, mano. Muitas pessoas não conhecem isso aqui. Mas sim, dá pra você jogar com isso, mano. Que incrível, velho. Assistiu esse vídeo até agora? Digita a palavra Star Games no comentário. Fala que veio do canal do colecionador. Rola desconto. Mano, é live toda semana. É Entei Curioso. Cê é maluco, pai? Só vamos. Cê viu isso, senhor Espinho? Senhor Espinho, você viu isso? Os carros estão na tela. Eles vão clicar, senhor Espinho. Cá, senhor Espinho. Tã, 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 tã.